Em outro e setembro, Bafo da Globo e espantaná a peça e supermercá-la de Apois. Concurso o CENVA Brasilari Outro. Por favor. Tu, meu filho, meu padre, eu te interesso, te chamar quem nasceu no palco de Tu, meu irmão �es compensa Tudo o que eu não vou aceitar Quando tu me songe a tua silêncio Quando você me enxergue te partagir Quando tu me confines sem confinantes Tudo o que eu não vou aceitar Quando tu me enxergue te partagir Quando tu me enxergue te partagir Eu não tenho que viver, eu não tenho que viver, eu não tenho que viver. Você precisa de um bom dia para o final de semana. Bom, vamos ao passo a passo. 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 A passo a passo. Obrigado. Obrigado.